A vida é cheia de altos e baixos, momentos bons e ruins. Mas o importante é nunca desistir, nunca baixar a cabeça diante das dificuldades que aparecem em nosso caminho. Quando enfrentamos obstáculos, é preciso ter fé em si mesmo, confiar no próprio potencial e acreditar que podemos superar tudo aquilo que se coloca em nossa frente. Muitas vezes, é fácil se sentir sobrecarregado pelas dificuldades da vida. Mas eu te digo, meu irmão ou minha irmã, que você é mais forte do que imagina. Dentro de você existe uma força poderosa, capaz de superar qualquer adversidade que apareça em seu caminho. Nunca se esqueça de que as dificuldades são oportunidades de crescimento. É através delas que aprendemos, evoluímos e nos tornamos mais fortes. Então, se você está passando por um momento difícil, lembre-se de que isso não é o fim. É apenas uma fase, uma etapa que você precisa atravessar para chegar ao próximo nível. Mantenha-se firme e confie em si mesmo. Eu estarei sempre aqui para te guiar e te proteger em sua jornada de superação. Acredite em seu poder interior e siga em frente, sem medo do que está por vir. A vitória é certa para aqueles que nunca desistem. Laroyer Senhor, tranca ruas. 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 Laroyer Senhor, tranca ruas.